Estudioso do exalterismo e mago, ele mudou muitas coisas na sua época. E sua literatura é estudada até nos dias de hoje. Frabato, mais conhecido como Franz Bardot. Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações do YouTube e me siga no Facebook. Eu sou Douglas de Paula e esse é o canal O Despertar da Consciência. Franz Bardot nasceu em 1º de dezembro de 1909, em Catering, perto de Opava, na atual República Tcheca. Vindo a falecer em 10 de julho de 1958, em Brno, também na República Tcheca. Frequentou a escola pública em Opava e logo virou aprendiz de um mecânico. Seu nome artístico foi Frabato, é a abreviação de Franz Bardot. Segundo a secretária de Franz Bardot, Adolf Hitler e alguns dos seus confidentes eram membros da Sociedade Tuller, que era simplesmente o instrumento externo de um grupo de poderosos magos negros, que usava a sociedade para seus próprios propósitos. Franz Bardot atraiu a atenção dos nazistas pelo seu dom mágico. Foi oferecido altos cargos no terceiro racho para Frabato. Mas em troca de sua ajuda na vitória da guerra, com suas habilidades mágicas, esperava que Frabato revelasse a localização de 98 lojas ao redor do mundo. Franz Bardot compartilhou o destino dos seus companheiros na prisão, em campos de concentração nazista. Durante três anos e meio, em 1945, pouco antes da guerra terminar, ele foi sentenciado à morte. Contudo, antes da sentença poder ser realizada, a prisão em que ele estava foi embobardeada. Frabato foi resgatado do edifício, profundamente danificado por alguns prisioneiros russos. E conseguiu se esconder da polícia em seu país natal, até o final da guerra. Ele voltou à sua vila natal após a guerra. Franz Bardot usou suas habilidades mágicas para determinar a localização de Hitler. Em seu livro, A Prática da Invocação Mágica, Franz Bardot escreveu em detalhes acerca do fato que certas desvantagens devem sempre ser tomadas em conta quanto qualquer espécie de pacto. Qualquer um que tem estudado ciências ocultas, meticulosamente, não encontrará dificuldades em julgar lojas, ordens, seitas e grupos. Deve-se sempre estar em extrema guarda. Se vocês gostaram do tema e querem aprofundar mais, deixe nos comentários. Paz profunda e até o próximo tema.